Vamos parar com esse papo de romance Sair da vida rasa por causa de um lance Me arrependi, tudo que eu quero é viver revoada Claro que eu menti, só pra te ver pelada Desce na pica menina, sem envolver sentimento com a tropa Nós é tropa do trafico, que vive caçando o choco Desce na pica menina, sem envolver sentimento com a tropa Nós é tropa do trafico, que vive caçando o choco Eu já minto, mas nessa vida é errada E você passando o vexame, gritando Que a partir de hoje vai aprender com a gracia E essa safada não presta, nem sei o porquê tá comigo Mas sei que a partir de hoje eu vou aprender com o Chico Depois que inventou a internet, fofoca corre, fez ou não fez O te amo é uma semana, e o pra sempre que durou um mês Mas essas mulher tá esperta, agindo errado, não sou pidez Desse jeito elas ganham muito, tudo pra elas Nada processo, tudo pra elas E você passando o vexame, gritando Que a partir de hoje vai aprender com a gracia E essa safada não presta, nem sei o porquê tá comigo Mas sei que a partir de hoje eu vou aprender com o Chico E essa safada não é uma mulher Ela se der…" E essa safada não é para qualquer um ama Até amanhã! Amém.